Agora é da panadronfania, João viu, João entregou a revelação do livro do Apocalipse da cidade santa E ele viu o Cordeiro de Deus, aquele que vive e aquele que um dia vai voltar Vamos lá, João viu Vamos lá de pé Vai Uma vez, mas não vem Vai do nosso programa do chão, vai do nosso trabalho, amor Viva a fila da cidade santa E um dia que você também vai ver, meu irmão João viu, João viu, a cidade santa João viu, João viu, o Cordeiro de Deus João viu João viu, João viu, o quê? A cidade santa João viu, o Cordeiro de Deus Tão quindo ambas Seu voz como se ama resort Se eu se destru 혁pura tão genetics Tão química Tão química On samba Muitas águas, chuva no rio Eu também vendei, eu também quero ver Sei que um dia verei, hoje em dia verei O rei dos reis Eu também quero ver, sei que um dia verei Hoje em dia verei, o rei dos reis João Viu, a cidade santa João Viu, oh, oh, João Viu O poder de Deus João Pio, João Pio, a cidade de Santa João Pio, João Pio, o Cordeiro do Céu E olha onde é a taxa de couro, o anjo é o mar de couro Seu pé é só um lado, eu me sente E olha onde é a taxa de couro, o anjo é o frio Eu também merecei, eu também quero ver Sei que um dia verei, dois dias verei O rei dos reis, eu também quero ver Sei que um dia verei, dois dias verei O rei dos reis, vou voltar Só vocês, vamos lá Quero ler todo mundo perguntando assim, ó Eu também quero ver Sei que um dia verei, dois dias verei O rei dos reis, eu também quero ver Sei que um dia verei, dois dias verei Mais uma vez, vai! Eu também quero ver Sei que um dia verei, dois dias verei O rei dos reis, eu também quero ver Cristo! Naquele dia verei, dois dias verei O rei dos reis, eu também quero ver Ele vai voltar à igreja E ele vai voltar à igreja E ele vai voltar à igreja E ele vai voltar à igreja santa Uma igreja que está na balança sangue O rei dos reis, eu também quero ver